Adeus rapazes, até mais. Geno fez estragos na realidade, assim criou o buraco negro, algo totalmente perigoso. Já descansei um pouco, né? O buraco negro está se... Eu cheguei na base para ajudar vocês. Rapaz, diga-me, eu preciso da sua ajuda. Eles investigaram o local ali, ok? Eu não achei nada aqui, não achei nada para investigar, é só um monte de coisa nada a ver, ok? Vou para casa, né? Eu estou vivo, né? Haha. Estou vivo, nada vem me deter. Hahaha, tô sem mortal. Estou vivo, nada vem me deter.